Música Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Galera, é o seguinte, eu estou aqui para a gente conferir uma gameplay de Unreal Heroes Jogamos aí de PC e de console lançada agora oficialmente para o Android Galera, a gente está com essa versão do jogo mobile O jogo está perfeito, não deixa nada a desejar E para as versões de PC, tem as versões de console Galera, o jogo custa R$10,00 na Play Store e também na Apple Store Mas eu vou deixar o link de download para vocês lá no nosso Instagram Então já aproveita deixando aquele like, cara, que ajuda muito com o nosso canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Para não perder nenhum dos nossos vídeos, nenhuma das nossas lives E se você quiser baixar esse e muitos outros jogos, vai lá no nosso Instagram Instagram atividória e lá tem vários tutoriais também de emuladores Ah, sem demora, então vamos dar aqui um play Opa, lembrando que o jogo está em português BR, tá? Eu já joguei um pouquinho para a gente aprender a mexer nesse negócio aqui, cara A gente tem algumas fasezinhas, a gente vai começar aqui Bom, olha, não salvou, hein? Eu tinha passado essa fase, mas vamos lá, até bom que a gente joga junto de novo, então O jogo é bem legal, como eu falei, ele está em português, PT-BR e tal, que é bem legal O jogo já foi lançado há uns anos atrás para console e PC E está agora na versãozinha mobile, mas os gráficos, mano, vocês estão vendo aí Está simplesmente incrível Eu estou deixando a qualidade um pouco melhor, tá? Dos vídeos para vocês, espero que vocês consigam ter uma experiência tão boa quanto eu estou tendo aqui no controle Então, se a gente tiver um toque, vai pular Isso aqui é um tutorialzinho básico, mano Opa, isso aqui não é nem pular, né? Desculpa, meu olho está coçando aqui Isso aqui é para a gente acelerar o diálogo, né? Sem querer botar pressão, é claro Vai na moleza O que você estava dizendo mesmo? Perigos, inimigos, temíveis Tá, vou pular isso aqui porque é mais um conhecendo o game Galera, esse meu personagemzinho, ele lembra tipo o Sam Do Mobile Legends Ele tem vários animes, vários jogos É aquele macaquinho Que carrega um bastão, mano Bem tipo aí do Japão, né? Nossa, tem ele em quase tudo Ah, vou mostrar para vocês Eu tenho que apertar e apertar de novo Para dar um solto duplo E não é o único personagem jogável que a gente tem, galera Tem vários personagens jogáveis nesse jogo E conforme você vai passando Você vai desbloqueando mais E cada um com a sua própria habilidade Esse personagem aqui Ele é bem legal, cara Ele ataca, ele bate bastante Tem um louco que flutua Ó, hora do pau Falou que se eu fizesse isso aqui, mano Nossa, cara Bate, mas não precisa bater tanto assim, né? Estava tentando fazer um combo Que ele levanta o personagem para cima, mano Um inimigo, aliás É bem legal Cara, eu estou jogando com o Tokio na tela, tá? Eu não testei um controle Bluetooth nele ainda Mas o Tokio responde muito bem, cara Ah, nosso mestre foi aprisionado rápido Preciso planar E aí eu toco aqui, ó E aí eu consigo trocar agora os personagens Tá vendo? Por enquanto eu tenho esses dois E a habilidade desse é planar, mano Legal pra caramba Mas eu preciso vir aqui embaixo Aê Queria vir aqui embaixo Para ver o que eu tinha, mano Olha, ele também bate Nossa, vamos jogar com ele por um tempo, né? Ele tem dois pulos também? Não, ele tem um pulo só Mas se você segurar, ele plana Se você não segurar, ele cai normal Entendi A habilidade é boa, né, mano? Eu curto esse tipo de personagem Mas ele não voa, né? Ele só plana Eu vou trocar por macaco Aí, o macaco eu acho que é Se movimenta melhor, eu acho Ah, deserto congelado Parte 1 Cara, o jogo é muito bonito, mano Vale muito a pena vocês baixarem Lembrando que se você puder, galera Compre o jogo oficial, mano É 10 quilas na Play Store Ou na Apple Store Mas se você aí não é slagueado Ou se o seu pai não liberou amizadas esse mês Cara, vai lá no nosso Instagram Que aí no Instagram vocês conseguem baixar Tanto o aplicativo quanto o OBB Eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês Como funciona esse lance de aplicativo E OBB Quando as pessoas ficam confusas Aí não entendem direito Como que faz pra jogar, tá? Eu vou fazer um vídeo explicando Vou usar esse vídeo como exemplo Mas serve pra qualquer outro tipo de jogo, tá? E aí eu já deixo o link direitinho O que vocês baixarem, né? Não tenho que baixar a mídia fire Tem aquele monte de protetor de links Que eu odeio, mano Tem uma coisa que eu odeio nessa vida É protetor de links, mano Oh, oh Quase um link Ih, rá Olha pro pau Pou Aê, moleque Aqui é nóis bate pra machucar mesmo Opa Será que tem alguma coisa aqui? Achei que tivesse algum segredo aqui, entendeu? Não, não tem segredo nenhum E eu perdi a chance de lá em cima, né? Foda, olha Começou bem mal, hein? Tô mal pra caramba, vamos lá Mais um diálogozinho Será que aquela mesma Tô louco Nossa, vocês me assustaram Eu não esperava encontrar heróis tão atraentes Hum Tá, vamos pular Tchau, moleque Ixi Tô louco Eu nem brinca Opa, quase ia me dar um Vamos lá, mano Opa Ah, ela é inimiga, cara Ah, morri Jogo ruim Morri, mano Morri Ah, eu posso escolher aqui o outro Opa Jogo bom, mano Jogo bom, mano Não precisa igualitar tudo Ah, eu não ia atacar os objetos perigosos Ah tá, isso aqui é o macaco? Se eu tocar aqui nele, acontece o bom Joga Tá, vamos pegar o macaco de novo Caraca, o jogo O jogo tem vários Desafios doidos, mano Oh, oh Calma Será que você bateu? Não, né? Não dá Não, Dória Aí por cima Aqui Ah Mano Tá Tá Mão difícil agora, mano Agora sim Eu queria ter um controle Normal aqui Sem ser esse controle de toque, mano Esse aqui eu não vou conseguir passar Consegui Pronto, já peguei o macaco de volta Agora seria uma boa hora Pra eu ter o Um controlinho de toque, hein? Ah, rapaz Vou te pegar, hein, mulher Passei? Não, encontrei a salve só, hein? Ei, vou morrer Ah, não morro não, mano É só descer Ah Cheguei mais um Pusição Ah, mano Nem apareceu, não Ah, esse aqui é mais fortão, mano Pra destruir barreiras Que da hora Eu acho que só tem mais um, então Pra gente encontrar, né? Bati muito Cara, ele tem uns combos bem da hora, galera Ele também dá salto duplo Aê Cara, o jogo é muito top, hein, galera Jogar um nível console mesmo, mano Não é joguinho, não Ah, sério, ele aqui passa já? Ah, deserto congelado Parte 2 Ah, eu achei que Que não passasse ali Achei que tinha um bônus Alguma surpresa escondida Chegamos Fazer 3 Será que é 3 de 3, mano? 3 de 3, não Tipo, se você pegar 1, 2, 3 Na terceira é um Boss Pressione pra cima Ah, e ataque ao mesmo tempo Pra jogar seus inimigos Para o ar Ah, então eu não tenho Que pular e apertar Eu tenho que Pôr pra cima, entendi Vamos pegar o macaco Deixa eu ver aqui Ah, é assim, mano Pera Droga Pera Ai, mano Que confuso Aí Aciona aqui o Parágrafo técnico aqui E vai Ah, mais um diálogo Ou deve ser já o Ah, essa aqui tem cara de boss, mano Por que tu tá pressa? Aqui tá brincando um pouquinho Afinal, é tão raro Encontrar companheiros Tão habilidosos E aí? Eu vou quebrar tudo, mano Tipo, estilo Link Tá ligado? Quebra os vasos aí, mano Xablau Opa Ah Ela tá escondida Nos vasos Ah, ela aqui, ó Ah Só tem mais uma caixa Pra você se esconder, hein Não? Tem mais aqui, né Ah Ela tá se escondendo, mano Peraí que eu já te pego, hein Ah Nem era Achei que era tipo Uma fase de De boss Mas não é, mano Super easy Opa Não tão easy assim, né É Não Não tão easy assim Mas super easy Mas não Ah, eu posso escolher outro Boa, mano O legal, galera Quando você morre aqui Você pode já escolher Um 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 parceiro E aí você não precisa Começar tudo de novo Entendeu? É legal também Combinar as habilidades, né Cara Jogo de plataforma É algo que eu gosto Muito Vai, tia Você fala demais, hein Meu O que é isso? Eu vou ter que pintar Esse bicho agora, mano Sério É um boco macaco Será que o outro Eu acho que bate mais, hein Vai ficar só nisso? Não Tem ali Minha barrinha de energia Eu já tomei uma Com a metade, hein Só focar aqui, mano Só focar aqui Bicho abal Vamos destruir o bichão Aqui Toma, mano Os olhos Voltou, voltou Mais um pouquinho A gente tá acabando Tá acabando, mano Tá acabando Tá acabando Aê, tio Ha, ha, ha Destruímos, mano Opa Obrigado por me salvar É, mas aí já tem um bicho aqui Me batendo, né Tinha uma entidade Escondida, mano Tá, mas E aí, eu passei? Passei Já já estou gelado Parte 3 Finalizada, mano Ah Eu liberei a Outra aqui Nossa, que é O chefe deles Mestre Alguma coisa assim Eles falaram que estava preso Parabéns Você tem a chave bastante Para comprar A seu primeiro poder Eu tenho três chaves Posso comprar o primeiro poder Bem ruim Eu não sei qual poder E comprar Preciso comprar um poder agora? Acho que não preciso, né Posso só ir direto E é isso Ah, mas galera Que eu queria jogar com vocês Era isso aí, mano Jogamos esse jogão Um jogo de console E PC Para Android Agora Na palma das suas mãos Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Não esquece Deixar aquele like Que ajuda muito O canal Ajuda mesmo, mano Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Para não perder nenhum Dos nossos vídeos E vai lá no Instagram Seguir a gente No Instagram Tividora Por lá tem tutorial Tem link Tem tudo o que vocês precisam Para jogar cada vez Jogos mais legais No seu Android Eu vou ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Mesmo Vejo vocês no próximo vídeo Ou na próxima live Eu sou o Alandor Eu fico por aqui Fui Tchau Tchau Tchau